Cara, o que que tá acontecendo nessa live, mano? Ai! Começou com essa pô, esse Rodrigo Faro, mano. Pala com esses áudios aí, mano. Esses áudios transformam as pessoas, mano. Pala, para com os áudios. Pala, para com esses... Como é que é, pau? Como é que é? Cara, eu aprendi pra que que serve o...